Música Portal Transparência e Governo Cidade Funciona Tamba Serral, Autolização do Sistema Portal Transparência e Governo Cidade, Cidade e DNB, EMA, ROTO, BELACESO Onde acompanha a execução dos orçamentos do Real Estado, Rússia e Ministério, ROTO, ROTO Mas tem horas, se refere-se ao que está disponível para o público No nosso âmbito de celebração do Ouro Mundial Alfão de Ganyan E a sexta semana, o Ministro de Finanças até tem Portal refere-se à possibilidade de funcionar a fila-fale e a fulana e a dana Sim, se dá, no fim do mês e a dana Também tem alteração do sistema Então, precisa de tempo para a atualização E tenta para o fim do mês e a dana BELACESO Portal Transparência, não é, cara? Antes de não BELACESO Portal Transparência funciona Mas bem, em início de fulano de janeiro O portal refere-se à BELACESO Matheus Romário, Tito Silva, Xemén